Veja nesta edição, órgãos de trânsito querem reduzir índice de acidentes em rodovias federais. O EPA realiza mais uma etapa do seu processo seletivo. Os números do tráfico humano no Pará. Sesc Boulevard guarda acervo de câmeras fotográficas. Moradores das ilhas de Belém recebem brinquedos e cestas básicas. Missionários recebem formação para a missão evangelizadora da Igreja de Belém. E jovens usam o teatro para falar de violência nos centros urbanos. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 17 de dezembro, já está no ar. A BR-316 é considerada uma das rodovias mais perigosas do país. O trecho que vai do quilômetro zero até o 20, que está dentro da Grande Belém, se destaca a cada ano pelo elevado número de mortes. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre uma iniciativa do Poder Público que pretende intensificar a prevenção para diminuir os acidentes. A repórter Larissa Cristina e o cinegrafista Fábio Nascimento conferiram o lançamento da Operação Rodovida. Os agentes estão prontos para atuar. Neste final de semana, milhares estavam espalhados pelas rodovias federais de seis estados do Brasil no lançamento da campanha Rodovida. Os dados da Polícia Rodoviária Federal apontam para um elevado número de acidentes, de mortos e feridos em todo o país. E nós temos um desafio imposto pela ONU de diminuir em 50% até 2020 desses dados. Então, no ano passado nós iniciamos com essa Operação Rodovida. Esse ano é o segundo ano de operação e ela vem mais forte, vem mais integrada com os órgãos estaduais, os órgãos municipais e os órgãos federais que atuam nessa área do trânsito para conscientizar o motorista de que algumas combinações com o volante são fatais. Uma delas o álcool. No Pará, o lançamento aconteceu na barreira da Polícia Rodoviária Federal em Benevides, na região metropolitana de Belém. Essa campanha que inicia hoje e vai durar até o carnaval, desta forma intensa, desta forma bastante presente nas rodovias, ela busca num trabalho, num esforço, conjunto com outros ministérios, além do Ministério da Justiça, no meu caso, como diretor-geral do DENIT, integrante do Ministério dos Transportes, é juntar esforços para reduzir os acidentes e evitar as mortes. Em todo o país, são 70 mil quilômetros de rodovias federais. O trecho do quilômetro zero ao 10 da BR-316, até agosto deste ano, era considerado o mais perigoso do Brasil. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é que este ano reduzem, pelo menos 30%, a quantidade de acidentes neste trecho da BR-316. Em relação a 2011, por exemplo, em dezembro foram registrados 190 acidentes com 28 vítimas fatais, do quilômetro zero ao quilômetro 10 da BR-316, enquanto que neste ano, em dezembro, até hoje, foram registrados apenas 90 acidentes. Os agentes identificaram os pontos mais críticos e atuaram. O mesmo será feito durante a campanha. A fiscalização vai se dar mais precisamente do quilômetro zero ao 10 da BR-316. Ele é um trecho crítico de acidentes, não só aqui no estado, mas no país. Há cerca de seis anos, ele era considerado o trecho mais crítico de acidentes no país e hoje já não se encontra nesse lugar. Já está em segundo lugar e, se Deus quiser, já vai passar para terceiro e assim sucessivamente. Além da fiscalização, os motoristas recebem ações educativas nos pontos da campanha. Eu acredito firmemente que a educação do motorista, ela é fundamental na redução dos acidentes. Ela é fundamental. Os senhores educadores e professores devem, sempre que for possível, nas suas salas de aula, do ensino fundamental e do ensino médio, levar a todas as crianças e adolescentes uma mensagem forte de que precisa ter cautela na direção dos veículos, precisa respeitar a sinalização das vias, principalmente no que diz respeito à curva perigosa, a ultrapassagem perigosa e a limite de velocidade. E, fundamentalmente, respeitar o mais fraco, que é o pedestre e o ciclista. A operação iniciou neste final de semana e segue até o carnaval. A cada início de ano, o cidadão lida com reajuste de várias taxas. Em relação à mensalidade escolar, aqui no Pará, a decisão sobre o percentual de aumento ficou para janeiro. A Associação de Pais e Alunos e o Sindicato das Escolas Particulares não chegaram ao acordo no encontro realizado na sede do PROCON. Os proprietários dos estabelecimentos de ensino buscam um aumento de 2% acima da inflação deste ano e os pais querem que esse percentual não ultrapasse os 6%. O grupo de trabalho que envolve pais, escolas, estudantes, Diese, OAB e Ministério Público se reunirá novamente no dia 11 de janeiro. O encontro será na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. A Universidade Estadual do Pará realizou neste final de semana mais uma etapa do processo seletivo e do PRIZE. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos 1.122 candidatos deixaram de fazer a terceira e última fase do vestibular 2013 da Universidade do Estado do Pará. O número corresponde a mais de 8% dos estudantes. Os que fizeram a prova tiveram 5 horas para responder às 54 questões objetivas e redigir a redação. Estima-se que o resultado do vestibular da UEPA seja conhecido entre os dias 15 e 18 de janeiro. São 23 cursos de graduação espalhados em 16 municípios do Pará. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E os cursos mais concorridos foram Medicina com 5,72 candidatos por vaga pelo PROCEL e Educação Física com 10,54 por vagas pelo PRIZE. A novidade deste ano foi a criação do curso de Medicina em Marabá, no sudeste paraense e de licenciatura em Geografia em Barcarena, no nordeste do Estado. Agora vamos falar sobre saúde. Amanhã a Secretaria de Saúde Pública do Pará realizará uma ação especial para chamar a atenção dos homens sobre os cuidados com a saúde. De 8 horas da manhã até 1 da tarde, um seminário no Hospital de Clínicas Gaspar Viana esclarecerá dúvidas sobre as principais doenças que afetam o gênero masculino. De acordo com a CESPA, os homens procuram menos os serviços de saúde, o que provoca a evolução de doenças que poderiam ser tratadas se diagnosticadas precocemente. Agora o tema é direitos humanos. Durante a última reunião de formação de conselheiros tutelares do Pará, os dirigentes divulgaram os números do tráfico de pessoas no Estado. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É o momento de entregar os certificados para os conselheiros que participaram desta formação. Professor, qual foi a ideia da formação desses conselheiros? Há dois anos a gente agora conta no Estado do Pará com uma escola de conselhos que se propõe a ser um núcleo de formação contínua de conselheiros tutelares e conselheiros de direitos. A escola abrange o Estado inteiro dividido em 20 polos. E nesses dois anos nós estamos fazendo a formação de mais de 20 polos dos conselheiros, tentando focar as questões que são fundamentais para que eles possam agir tecnicamente e politicamente. Muito obrigada, professor, por suas informações. Na ocasião, a vereadora Marina Urbrito também divulgou dados importantes sobre o tráfico de pessoas aqui no Estado de crianças e adolescentes. Não é, vereadora? Eu, orgulhosamente, participei desse momento simbólico da entrega dos certificados de mais de 900 conselheiros tutelares e operadores de direitos que têm necessidade de formação continuada e hoje a escola realiza com muito êxito, com competência, esse trabalho de formação, tentando inclusive tornar esse trabalho uma política de Estado independente de governo. Eu pude, nessa oportunidade, fazer um relatório das contribuições e dos processos vivenciados pela CPI. Nós estivemos em várias cidades brasileiras, incluindo Belém do Pará, para tentar fazer um diagnóstico da situação do tráfico de pessoas no Brasil, seja do ponto de vista do olhar que as vítimas têm, que muitas vezes elas não se enxergam. Nós podemos, nesse período, verificar que a rede de proteção, os núcleos de enfrentamento, são muito poucos no Brasil. Nós aqui estamos trabalhando no sentido de alertar as autoridades e, por isso, foram feitas muitas recomendações para os ministérios, seja o Ministério da Justiça, seja o Ministério das Relações Exteriores, para a Polícia Federal, que infelizmente tem apenas dois policiais federais destacados para atuar no tráfico de pessoas por cada Estado brasileiro. Imagina os Estados de fronteira, imagina a Amazônia. Hoje, a partir do trabalho da CPI, está tipificado na legislação brasileira, no Código Penal brasileiro, o tráfico de pessoas como um crime. Isso é uma grande contribuição, porque as redes e os operadores de direito tinham muita dificuldade no Brasil de tipificar o crime, a não ser quando estivessem relacionados com exploração sexual ou com trabalho escravo. E nós sabemos que o tráfico de pessoas hoje envolve muito mais coisas, aumentou o número de mulheres aliciadoras, aumentou o número de meninos que estão sendo explorados para fins de exploração comercial sexual. Então, tem muitas coisas acontecendo no Brasil e a gente precisa atualizar os dados, mapear essa situação e a CPI traz indicativos importantes de como e qual é o caminho que a gente deve percorrer. Muito obrigada, vereadora Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Justiça Federal em Belém condenou o ex-prefeito de Salinópolis, Raimundo Paulo dos Santos Gomes, a pagar multa de R$ 500 mil por danos ambientais, socioeconômicos e por gerar riscos à saúde pública no município. O motivo da condenação foi a manutenção de aterro sanitário irregular. Segundo o Ministério Público Federal, autor da denúncia, o lixão foi vistoriado em 2003 e a Prefeitura notificada. No ano seguinte, uma nova inspeção foi realizada, diagnosticando que a Prefeitura estava descarregando lixo doméstico e hospitalar na área. Segundo o MPF, áreas de mangue, que são áreas de preservação permanente, chegaram à extinção devido ao crime ambiental. Sustentabilidade é um conceito amplamente divulgado hoje. Uma ONG socioambiental capacita famílias em situação de vulnerabilidade social e, por meio dessa ideia, que une o crescimento econômico ao cuidado ambiental. E para celebrar o período natalino, eles promoveram uma programação especial. Quem tem mais detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, neste período de final de ano, várias entidades trabalham baseadas na solidariedade. E a ONG U de Amazônia também tem essa missão. A Águida Marieta, que é ao nosso lado, vai falar um pouquinho primeiro do trabalho da ONG, né, Águida? Vocês existem há um ano em Belém, trabalham para justamente ajudar famílias carentes. Isso, além da ajuda de famílias carentes, que, na verdade, o nosso foco é o bem comum. Além dessa ajuda a famílias carentes, nosso foco também é conscientização para que o meio ambiente não fique tão poluído como está hoje. Ações nas escolas, projetos que nós vamos levar ao governo, que o governo também tem, eles vão nos ajudar. Quer dizer, eles não têm condições de fazer tudo. Então, nós, enquanto ONG, nós vamos também puxar essa responsabilidade para a gente. Agora, neste período de final de ano, além de querer transformar o ambiente com essas ações, vocês também têm a ideia de transformar a vida de muitas famílias. Vocês estão promovendo uma ação para ajudar essas famílias? Isso. Nós estamos promovendo uma ação e aqui no memorial, aqui no complexo do memorial, vai haver um show amanhã, contando com amigos nossos, que são a Elba, a Alba Maria, o Álvaro Drago e o Sérgio Leite. Vamos contar também com a presença de um violinista e do poeta Cláudio Cardoso. Então, quem quiser participar, pode trazer um quilo de alimento não perecível, esse é o ingresso para entrar no show? Isso. Por favor, eu peço que todos participem, porque além do show, você vai estar contribuindo para melhorar o Natal de famílias carentes, trazendo um quilo de alimento ou um brinquedo. Obrigada, Agda, pelas suas informações. E a gente lembra, então, Marcos, que o show acontece amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui no Memorial dos Povos, localizado na Avenida Governador Zemalcher, em Belém. É com você aí no estúdio. Elas marcaram gerações e registraram acontecimentos importantes no cotidiano do país e do mundo. As famosas lambi-lambi, máquinas fotográficas do século passado, podem ser vistas em um acervo do Sesc Boulevard, em Belém. Música São relíquias que narram a incrível história das máquinas fotográficas no Brasil e que marcaram época no Pará. A conhecida lambi-lambi, nome sugerido por um gesto incomum no exercício da profissão, isto é, o teste que se faz para verificar de que lado está a emoção de uma chapa, filme ou papel sensível. Máquinas fotográficas históricas que exibem por meio das antigas lentes lembranças de um tempo de glamour e revolução. Música Entre os séculos 19 e 20, elas conquistaram um mercado com modelos, tamanhos, lentes variadas e até o tripé fazia diferença. As antigas máquinas fotográficas, que fizeram personalidades, podem ser vistas no acervo permanente cultural do Sesc Boulevard. Tem como objetivo esse repensar desse processo fotográfico, até porque o Centro Cultural Sesc Boulevard está localizado no centro do comércio e onde havia uma atividade intensa, né, aqui nas calçadas, próximo ao ver o peso, em frente a esse próprio prédio, havia uma atividade intensa, né, de fotógrafos, os famosos lambi-lambi, que utilizavam esses equipamentos aqui. E como o Centro Cultural tem o seu objetivo, né, dessa preservação da memória, o próprio prédio que foi restaurado, preservando parte da sua originalidade, da sua arquitetura, nada melhor do que trazer esse resgate da utilização do entorno de como que isso funcionava. De um total de duas mil máquinas fotográficas adquiridas para o acervo do Sesc Boulevard, estão expostas cerca de 70 a quase dois anos. A intenção é que nós tenhamos um dos maiores acervos da América Latina, né, desse tipo de equipamento juntos num só espaço, né, porque eu acho que muita gente que viaja, né, pelo Brasil até fora, já deve ter visto equipamentos como esse, mas dentro de um centro cultural, né, todos juntos, é, com certeza, é um dos poucos acervos existentes no Brasil. Um passado registrado nas cores preto e branco, que revela como estas máquinas fotográficas documentaram cenas importantes, principalmente as familiares. As grandes máquinas fotográficas, com acabamento fino em madeira, serviram no século passado para revelar momentos de pessoas ilustres com alto poder aquisitivo. De outro lado, câmeras artesanais utilizadas por fotógrafos populares. Para quem trabalha na profissão há mais de 30 anos, equipamentos que retrataram gerações. Fazer fotografia no século passado, né, enfim, quando essas câmeras estavam ainda em uso, o fotógrafo tinha que conhecer mais sobre a própria fotografia, sobre o processo. Com as câmeras hoje atuais, quer dizer, claro que se consegue com mais facilidade, obter boas fotografias tecnicamente, mas ficamos muito distantes do entendimento do processo, que eu entendo que seja uma coisa muito importante. E a oportunidade que tem as pessoas de visitar nessa exposição é começar a ter curiosidade sobre o funcionamento dessas câmeras que está na base do funcionamento das câmeras atuais. E isso é muito importante, obviamente, para a formação não só do fotógrafo, mas a formação cidadã, né, ter mais conhecimento, enfim, ter uma visão mais crítica. Consideradas pioneiras máquinas do tempo, que jamais vão perder o foco de lentes que ajudaram a construir nossa própria imagem. O contato com a própria história da fotografia, né, a partir dessas câmeras que foram utilizadas pelos fotógrafos do século XIX e XX, né, portanto, dos primórdios da fotografia, e que estavam instalados em grandes estúdios de fotografia que fizeram o seu tempo, né. E você acompanha ainda nesta edição, moradores das ilhas de Belém recebem brinquedos e cestas básicas. Missionários recebem formação para a missão evangelizadora da Igreja de Belém. E jovens usam o teatro para falar de violência nos centros urbanos. Para proteger a população de possíveis acidentes com a queima de fogos de artifício, um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Belém pede a proibição da prática em áreas com prédios de mais de quatro andares. Aprovada no dia 10 de dezembro, a nova lei quer evitar lesões físicas e até mesmo psicológicas com a explosão dos fogos, que pode ser prejudicial e causar incêndios e outros transtornos. O projeto alerta ainda sobre as normas de segurança específicas para o uso dos fogos de artifício. Solidariedade. Neste final de semana, o governo do Pará, em parceria com outras instituições, realizou o projeto Natal das Águas. As famílias que moram nas ilhas da região metropolitana de Belém receberam brinquedos e cestas básicas. Foram 60 mil brinquedos e 12 mil cestas básicas distribuídas em comunidades ribeirinhas do estado do Pará. A iniciativa, coordenada pelo programa Articulação e Cidadania, foi lançado na Estação das Docas. Isso é uma iniciativa da sociedade e isso é que eu acho que precisa ser valorizado. O fundamento do Natal das Águas é exatamente a solidariedade e é exatamente isso que o torna bonito. Dez embarcações foram utilizadas para a distribuição dos donativos arrecadados junto a diversas empresas e instituições. A ação percorreu os municípios de Belém, Abaitetuba, São Caetano de Odivelas, Mocajuba, Igarapé-Miri, Salinópolis, Maracanã e Nhangapi, além dos distritos de Mosqueiro e Outeiro. O projeto contou com a parceria de cerca de 16 instituições, entre elas a Arquidiocese de Belém. Você tem aqui o segmento empresarial presente, as federações todas presentes, você tem a igreja presente, você tem organizações não governamentais presentes e é isso que torna o Natal das Águas uma coisa bonito. O Natal das Águas não é simplesmente uma iniciativa do governo e é muito importante isso. Por quê? Porque o que eu quero é sobretudo valorizar esse sentimento de solidariedade que o voluntariado termina assumindo e fazendo com que as coisas aconteçam. Gente, quem transforma a sociedade é a sociedade. Os governos devem e podem ajudar ou atrapalhar. Quem está de parabéns é a nossa gente. É a nossa gente que tem, sem dúvida alguma, a disposição de participar de um momento como esse. Evangelizar nos diversos espaços. Neste final de semana, missionários da Arquidiocese de Belém receberam formação para atuarem na missão evangelizadora da igreja. Centenas de missionários participaram da formação. A importância, ela se dá exatamente porque é a partir deste encontro que os missionários vão sair para a missão propriamente dita, para a ação missionária. Nós já vimos desde o ano passado fazendo, digamos assim, a formação mais no sentido dos fundamentos, do projeto. E agora a preparação para a ação propriamente dita, como eles vão realizar a missão nas casas, nas ruas, em todos os ambientes de nossa cidade. O projeto Igreja Belém em Missão foi lançado com o objetivo de fazer com que a palavra seja conhecida, amada e vivenciada por todos. Além de ser uma preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional e a comemoração dos 400 anos de evangelização em Belém. O projeto missionário, ele visa preparar a nossa cidade para celebrar melhor essa grande festa que é a fundação de Belém, os 400 anos de evangelização da cidade. E a gente pretende que chegue lá, digamos assim, com uma cidade mais humana, mais fraterna, mais cristã. E ao mesmo tempo fazendo com que a presença da igreja seja uma realidade mais próxima, de fato, da vida dos nossos cidadãos. O objetivo deste projeto é aumentar o número dos enviados à missão. A partir desse encontro e a partir do envio que será feito no dia 11 de janeiro do próximo ano, então aí eles vão começar a sair para a rua. Digamos, até aqui foi um grande retiro espiritual, tanto a nível arquidiocesano como nas paróquias. Mas a partir do dia 11, aí é pé na rua, digamos assim, invadir as casas dos nossos cristãos e católicos e levar a mensagem do evangelho, a mensagem da igreja, a palavra da igreja para esses irmãos. Jovens dos bairros do Bengui, Jurunas e Guamá mostram uma forma diferente de abordar um tema delicado do nosso dia a dia, a violência. O espetáculo Pássaro João mostra como o cotidiano dos centros urbanos tem ficado cada vez mais violento. O cenário do palco, como a típica rua de periferia, leva os pequenos atores e atrizes a um cenário vivido diariamente pelo elenco que reúne cerca de 100 crianças que fazem parte dos projetos sociais do movimento República de Maús, ONG paraense com 40 anos de existência. A gente passou o ano de 2012 inteiro produzindo ateliês, produzindo peças artísticas para estar desenvolvendo essa temática da não a letalidade, vida digna, não a letalidade de crianças e adolescentes. E os meninos, as crianças e adolescentes participaram de forma integral de todos os momentos. Toda essa peça é fruto de todo esse trabalho que foi construído no decorrer do ano de 2012. Com oficina de dança, com oficina de percussão, com oficina de capoeira, enfim, com todo o trabalho que esse movimento República de Maús vem desenvolvendo com as crianças e adolescentes. Aos 11 anos, Marinilson Nascimento interpreta o personagem João, que é um adolescente pobre que é aliciado por um adulto para roubar um carro em troca de dinheiro. Perseguido, acaba sendo executado pelo dom do veículo. Sou o João, aquele que comete um ato, que é mandado para roubar um carro e depois se arrepende. A violência contra crianças e adolescentes. Este é o tema principal do espetáculo Pássaro João, ensinado em Belém. Para tratar de um tema tão pesado, as linguagens escolhidas foram a música e o teatro, com muita dança e elementos do folclore e cultura da região. O espetáculo surgiu de uma necessidade de a gente chamar a sociedade para discutir a questão da letalidade de crianças e adolescentes no Estado, no Brasil. E aí a gente tem a morte de muitas crianças e adolescentes por conta do tráfico, por conta da violência urbana. Então, o movimento de Maús sentiu essa necessidade de discutir dentro do espaço, com os meninos e meninas a partir das oficinas de arte, de teatro, dança e música, fazer experimentações cênicas dessa realidade. Com quase uma hora de duração, o espetáculo tem trilha sonora regional, com algumas canções inéditas e figurinos requintados, que seguem a linha das apresentações dos pássaros juninos. Os personagens são os mesmos que povoam o imaginário do folclore brasileiro e paraense, como Vitória Régia, Curupira e Iara. Segundo o Ministério da Justiça e outros órgãos de proteção ao menor, o nível de letalidade de adolescentes e jovens no Brasil e no Pará é assustador quando se fala em mortes violentas. Com atenção especial, há pessoas com idades entre 12 e 24 anos e aponta que o estado do Pará está entre os campeões nos números de homicídios. Nos últimos quatro anos, 118 adolescentes paraenses perderam a vida enquanto cumpriam medida sócio-educativa no estado. Entre janeiro e novembro de 2010, foram 73 mortes e este ano já registrou dois homicídios somente até o mês de janeiro. Hoje o estado do Pará vive e está vivendo também com essa situação gravíssima que é a morte de adolescentes e jovens. Então o movimento, uma das linhas de trabalho e defesa dessa garantia é mostrar para a sociedade esse trabalho que a gente está realizando, que é a campanha da letalidade feita com crianças e adolescentes nos dois polos, Jurunas e Bengui. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho